Fala né, eu pergunto, o que o policial faz aqui, porque é muito tranquilo E eles falam, olha, tem três coisas que são mais comuns aqui, as ocorrências E o crime mais comum, por incrível que pareça, que é grave, é o estelionato Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber 99, aqui em Santa Catarina Mais precisamente que na cidade de Blumenau, e hoje eu quero comentar com você Sobre a segurança aqui no estado de Santa Catarina, e principalmente aqui na região que eu moro Gente, ultimamente eu tenho pego muitas pessoas que estão chegando de outros estados Principalmente do norte e do nordeste, e é incrível como essas pessoas ficam Ainda sentem medo de andar pelas ruas de Santa Catarina, aqui pelas ruas E eu questiono, mas por que você tem medo? A última passageira que eu peguei ontem, ela falou que ela não gosta de pegar Uber Porque ela tem medo, ela disse que está há seis meses aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau E uma das coisas que ela falou, que ela ainda tem aquele trauma de andar na rua De ter que esconder o celular, de evitar, por exemplo, andar com joias E ela falou que é muito estranho, porque lá na cidade dela era assim, ela veio do Rio Grande do Norte E lá a violência é bem explícita, bem nítida E aqui é diferente, né? O povo de madrugada anda com o celular, atende o celular Fica acessando as redes sociais no ponto de ônibus E ela falando que, tipo, demorou muito pra ela se acostumar com isso Que ela sai da casa dela e vai andando Ela falou que mora a três quilômetros do local onde ela trabalha E ela vai andando de madrugada, tipo, umas cinco da manhã e vai andando Tipo, anda três quilômetros E ela falou que, nos primeiros meses, ela escondia o celular Ela andava preocupada com o motoqueiro e tudo E agora ela já está começando a se soltar mais, né? Ficar mais à vontade, sem medo, né? E, tipo, tanto que ela está pegando o Uber e tal E ela abriu isso pra mim, né? E ela falou de uma outra coisa que é muito grave Que é o que... Não vou falar aqui a palavra Vou falar É o crime que mais faz vítimas fatais aqui em Santa Catarina Que eu vou falar no final desse vídeo E, cara, ela veio fugindo disso, né? Então, é bem complicado porque é justamente isso que faz mais vítimas aqui em Santa Catarina Mas antes disso eu queria falar outras coisas com você Quais são os problemas mais comuns de segurança que acontecem aqui em Santa Catarina? Aqui em Blumenau, principalmente, na cidade que eu moro Eu costumo pegar muitos policiais, muitos PMs, né? Pra deixar no batalhão de polícia E eu sempre pergunto, né? Pô, cara, qual é o... O que é que um policial faz aqui? Porque aqui é muito tranquilo, né? Aqui você não tem... Não tem muitos casos, né? Muitas ocorrências, assim, de crimes... Crimes violentos E, cara, normalmente eles sempre falam, né? Todos falam a mesma coisa, né? Mas aqui é tão estranho É tão estranho no bom sentido, tá? Que você não vê a polícia na rua Tipo, não tem rondas ostensivas, né? Aquelas com... Com finalidade de coibir mesmo a ação dos bandidos Não tem isso aqui, né? Agora mesmo que a gente começa a ver Por conta da Oktoberfest que acabou de terminar, né? Que a gente consegue ver viaturas na rua e tudo Mas... Até antes disso, cara Era bem difícil você ver viaturas, né? Por exemplo, eu quando eu cheguei Eu não vi polícia nenhuma E aqui... A ação da polícia Ela é feita através de câmeras, né? Através de monitoramento eletrônico Então, praticamente As ruas que você passa aqui Sempre na esquina tem lá, tipo Via fiscalizada por câmeras Ou... Ou então você tem, né? A presença das câmeras da polícia militar E da polícia civil Em vários pontos da cidade Aqui tem um sistema chamado Bentivir Que ele capta o rosto da pessoa E se a pessoa se envolver com algum... Algo ilícito A inteligência artificial já vai, né? Na busca dessa pessoa Então, se você tem alguma... Alguma dívida com a justiça Provavelmente você vai dever Você vai ser pego aqui em Santa Catarina Principalmente nos grandes centros Tipo Florianópolis Blumenau Joinville Essas grandes cidades aqui de Santa Catarina Você vai ser pego, com certeza Então não perca seu tempo vindo pra cá Então... Então os policiais sempre falam, né? Tipo, eu pergunto O que o policial faz aqui? Porque aqui é muito tranquilo E eles falam, olha Tem três coisas que são mais comuns aqui As ocorrências Primeiro É briga de casal, né? Segundo Perturbação de sossego E o mais grave É... Questões que envolvem tráfico de droga Então, tipo, essas três coisas São as coisas mais comuns Que um policial aqui Aqui da cidade faz Tipo, essas três coisas E... O crime mais comum Por incrível que pareça Assim, tipo Que é grave Que é grave, né? É o estelionato Estelionato Tipo, pra você que vem pra Santa Catarina Que tem alguma posse Algum dinheiro Muito cuidado Não assine nenhum documento Sem ler Não passe nenhum valor Sem ter certeza De que vai ser garantido Que você vai receber o bem Ou que tá tudo certo Com aquilo que você tá comprando E... O crime mais perverso Que acontece aqui Que mais faz vítimas fatais Infelizmente Pelo fato, né? De ser uma coisa que não dá pra evitar Com a ação policial É o crime de feminismo Entendeu? Infelizmente Isso acontece muito aqui Inclusive, agora Recentemente teve um caso De um... De um policial Promotor de justiça Se eu não me engano Promotor Eu não vou colocar a... Não vou colocar aqui a matéria Pra não... Você procura aí Que você vai ver Então, o cara Ele Tirou a vida da esposa Na frente dos dois filhos Um de 10 E uma de 8 anos Ela tava indo pra Deixar os filhos na escola Primeiro dia de aula E o cara Insatisfeito Com o término do relacionamento Foi lá E executou Tirou a vida da esposa Com vários tiros Na frente dos filhos Antes desse Teve um outro caso Que foi repercutido Nacionalmente Que foi de um cara Que tirou a vida da esposa E do filho De dois meses Então, tipo Cara, é muito triste isso E infelizmente É o crime que mais faz Vítimas fatais aqui Porque Não tem como Evitar De você Não tem como evitar, cara Se um maluco Desse Quer fazer uma coisa dessa Ele vai fazer Ambas Tinha O papel de restrição De limitação De espaço De encontrar Tipo A vítima Tinha Tinha um documento lá Redigido por um juiz Que o cara Que tirou a vida dela Não podia chegar perto Tantos quilômetros Alguma coisa assim E isso não resolve, gente Infelizmente Não tem Não tem como A polícia Agir nesse sentido De evitar crimes como esse Então é o crime mais comum Que faz vítima fatal Aqui é esse Então, cara Se você tem alguma Desavença com sua esposa Com seu Com seu cônjuge Cara Leva tua vida, velho Segue vida em diante E Não faz isso, não Isso é Crime muito bárbaro E Infelizmente É o que mais acontece aqui Com vítimas fatais No mais era isso Muito obrigado Pra você que veio até aqui É um vídeo triste Um vídeo ruim De comentar Mas Você tem que saber Que isso é a coisa Que mais acontece aqui E mais uma vez Só pra reforçar Muito cuidado Com o estelionatário Aqui em Santa Catarina Tem muito estelionatário Que Se aproveitam Da fragilidade Dos migrantes Das pessoas Que estão Fragilizadas Pela mudança cultural Pela mudança Regional E Acabam Ficando vulneráveis A ação De criminosos Desse tipo Então muito cuidado Fica com Deus E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau